Um carro compacto, mas cheio de estilo. O Fiat Cinquecenton tem admiradores, pessoas que se rendem à beleza e ao charme do carro. E não é pra menos, o Fiat Cinquecenton tem um desenho inspirado no pós-guerra, o que não tira do automóvel características modernas. O conforto acompanha o carro, por dentro, acabamento impecável. O tamanho compacto facilita a vida dos motoristas. O Cinquecenton é fácil de dirigir. Os primeiros carros surgiram com a necessidade de economia de matéria-prima. Os modelos do final da década de 40 e início da década de 50 do século passado tinham apenas 500 cilindradas de potência, o que não se aplica aos modelos dos dias atuais. O Cinquecenton possui potência e excelente performance. Tanto sucesso fez com que a Fiat investisse em novos modelos. O mercado conheceu o Fiat Cinquecenton conversível. A versão Cabriolet tem um teto com abertura elétrica. O teto se abre para oferecer um ar esportivo ao carro sofisticado. No interior do Cabriolet, uma inspiração retrô. O carro possui painel na cor branca. O acabamento dos bancos confere conforto e beleza. Os bancos vêm em duas cores. O assoalho em preto. No volante está o acesso a todos os comandos do carro. Tecnologia num carro diferenciado. As rodas esportivas dão ar ainda mais arrojado ao Fiat Cinquecenton. Se o motorista espera conforto, encontra neste carro compacto. Se espera sofisticação, também. Mas nada chega nem perto do estilo que o automóvel esvanja nas ruas. Cinquecenton, da Fiat. Então, vamos lá. Obrigado.